Bom dia. Bom dia. Bom dia, Franco. Bom dia. O que você vai fazer aí pra nós? Fazer um ovo. Ó a pressão, ó a pressão. Vamos filmar isso, nosso chefe aí. Acabou de jogar um ovo, pô. Caralho. Um ovo podre no meio dos ovos normais. Caraca, a parafita tá imunda. Vamos sair daqui agora, tá? Tá, valeu. Demorou? Valeu. 10 da manhã, tamo saindo aqui da prainha, São Chico. Não tem nada de onda, a gente deu um check cedo ali, depois do café. Tá impossível de surfar, praticamente flat. E a gente acabou recebendo convite dos amigos do Franco. Vamos lá fazer um wakeboard, atrás do jet ski, se divertir um pouco. Vamos botar a pranchinha ali, ó, no trilho e vamos nessa. Fala aí. Ô velho, dá pra parar aqui ou ali, ó? O parado é surrado aqui, acho. Demorou? E aí, rapaziada? E aí. Vamos dar um rolezinho de wake. Aproveitar que não tem onda. E se divertir um pouquinho, né? Vamos nessa. E aí, guerreiro? Preparado? Bora, é. Só avaliar o flip, hein? Quando você me chamar de nome, quando você me ama, quando você me ama, gently. When you call my name, when you love me gently, when you call my name, when you love me gently. Do, what, do, what? When you call my name, when you love me gently. Do, what, do, what? Do, what, do, what? Do, what, do, what? Do, what, do, what? I'm really in love with you Got you, got you, got you in the flow I got you, got you, got you Let me know that I got you, got you Got you in the flow, yeah I got you, got you, got you Let me know I know who you are You, 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 is that where you come back to me? Yeah, 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 yeah I can really say that You, you're making me feel the same thing Not for you too far Set my angels where you are Raleazinho indignato de Wake Pô, muito maneiro Agora a gente tá sentindo a prainha Vamos voltar pra lá E a gente vai participar de uma ação do Projeto Keep Dossian Blue Em parceria com a prefeitura aqui de São Chico nós vamos levar algumas crianças alguma galera do campeonato que está envolvida para plantar umas árvores e mostrar de forma consciente a importância disso para o planeta e meu amigo Luiz Mendes está muito ansioso para falar eu sei que ele quer falar então passa a bola para ele ele quer falar sobre o nosso projeto Fala aí Luiz A gente vai entrar numa trilha que tem logo aqui na frente vamos atravessar o que a gente chama de restinga herbácea arbórea que são as dunas frontais onde esse tipo de vegetação não nasce 200 metros começou da primeira baixada a gente pode começar a plantar E aí Música 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 Música